Para vocês entenderem galera, como que eu vou soltar aqui, tem um pé de abacate aqui, olha que não dá para ver, está super carregado, e é dentro da mata, aqui, e aqui é outro, esse aqui é outro grandão, está super carregado também, esse aqui já está caindo já, e a paca está comendo, vou mostrar para vocês onde que eu estou soltando eles, vou mostrar para vocês como que está trilhado, aqui é uma trilha, aqui é outra, tem outra trilha vindo aqui, tudo para esse pé de abacate, olha, camisinha dela, e aqui é outro, lá é outro túnel, ela está vindo daqui, isso aqui é uma fazenda abandonada, tem um pezão de laranja aqui também, e ela está comendo aqui galera, eu estou soltando os cachorros aqui direto para eles pegarem o cheiro, aí é como é que está comendo, olha lá, lá tem ruído lá, aqui tem um caroço aqui, lá embaixo lá tem mar lá, está tudo trilhado, aí também, está tudo trilhado dela, olha lá, eu estou soltando os cachorros aqui para incentivar, para ver que vocês vão sair, olha lá, lá tem outro comido lá, olha, outro comido, olha, ele achou o cheiro de novo, não sei se ela está voltando para cá, mas é assim galera, aí que pezão de abacate cheitoso, ó, 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 vou tentar fazer os cachorros aqui nesse pé de abacate, vou tentar fazer, aí tem abacate, carregado de abacate, abacate cascudinha, abaca adora isso, olha lá, olha lá, olha, está super carregado, olha, ele está caindo o gulzinho, acho que estão procurando já, aí, olha, é assim que eu vou treinar eles, nesse pé de abacate aí, olha ali, olha, olha o trilho, olha, ele foi de novo, ele está, ele está mostrando mais interesse do que Betinho, aí galera, o piano tirou a paca, estava debaixo do pé de abacate aqui, ó, tirou, está indo lá para o grotão, meio do freio de quinhela ali, tirou, está subindo, ó, está subindo o grotão sozinho, Betinho, ele não foi, cara, não foi ajudar, está sozinho, esse cachorro vai ficar bom, esse cachorro vai ser só o filé, olha, 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 está subindo, aqui não passou nada, a vaca dormiu para cima aí, não passou nada, não passou nada aqui não, não passou nada, os cachorros mesmo, esse cachorro vai ficar fenômeno, o Betinho não vai, vamos dar uma subida lá no grotão para vir, vai lá, vai ele, vai Betinho, vai lá ajudar o piano, porra, vai, ó, ele, vai Betinho, vai ajudar o piano, o Betinho, ó, sozinho, e aí, sozinho, e aí, ó, sozinho, esse brejo aqui tem água pra caralho, tem uma trilha que sai aqui, ó, a trilha sai aqui, ó, o Betinho não vai com ar, rapaz, a trilha sai aqui, ó, a trilha sai aqui, galera, não passou nada não, ah, não, tem marca aqui de paca ali, ó, tem um rastrozinho, a paquinha pequenininha, tem rastrozinho, aqui, ó, ali, ó, tem um rastrozinho, uma paca pra baixo pequena, aqui, ó, mais ou menos, galera, dá pro, olha lá, ó, dá pro gasto, a trilha aqui tá boa pra caramba, vamos ver o que que vai dar, vamos ver o que que vai dar, esse cachorro, esse cachorro vai ser fenômeno, hein, vamos ver o que vai dar, é que vai dar, é que vai dar o que vai dar, é que vai dar, é que vai dar uma queda, é que vai dar. não vai não vai se encontrar o bicho tem que se barrar na cara dela para ir copiando saiu tá bom isso aqui é um brejão sujo galera vai ter uns uns 500 metros de brejo mais ou menos e muita água aí tá descendo galera tá descendo lá pra baixo vai passar lá sai 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 bicho tá descendo o Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Chega por hoje, chega. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E vamos que vamos, galera. Tchau, 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 tchau. mais vídeo bom, e vamos que vamos, um abraço aí galera, tamo junto.